Depois, o inútil, quem é o inútil da casa? O Rodriguinho elegeu a Alane, ele falou, está com 26 pontos, levando quase a casa toda para o está com nada, não tenho medo de falar, você está nervosinha porque te pus no paredão e vou botar quantas vezes eu quiser. Eu estava em dúvida sobre a performance do Rodriguinho, porque ele fala muito que vai lacrar no Ao Vivo e ele não tinha conseguido ainda. Ontem eu achei que ele conseguiu desenrolar um pouco melhor, o que ele pretendia fazer. Ele não foi tão contundente quanto ele gostaria, mas eu achei que ele sentiu um pouco mais de firmeza para falar os absurdos que ele tinha para falar a respeito dos outros. Mas o grande destaque foi quando ele se defendeu, porque ele foi tido como inútil pelo Marcos, porque ele falou o seguinte, o Rodriguinho não está tendo uma utilidade para o jogo, não está disposto a muita coisa aqui dentro, e já falou que não faz diferença estar aqui dentro para ele. O Marcos estava muito tenso quando acusou o Rodriguinho de ser um inútil, dava para ver que mexer com o camarote lá dentro é muito tenso, é muito difícil e tal. E daí o Marcos estava com a voz trêmula até, mas conseguiu falar, sempre respeitando muito a carreira, falando, não, travessos, melhor que Beatles, sei lá o quê, sei lá o quê. E aí a Alane assinou embaixo, falou, é isso mesmo. E aí o Rodriguinho foi se defender e ele falou o seguinte, se me perguntarem se prefiro estar aqui ou com a minha família, prefiro estar com a minha família, mas estou aqui, sou profissional e vou jogar. E aí ele falou também que realmente para mim não foi um sonho estar aqui, me convidaram e eu vim. Se eu falo que não quero estar aqui, isso é um problema só meu, e se vocês quiserem usar para me colocar no paredão, ok, o que acontece daqui para dentro é o que eu estou sentindo. Cara, eu, assim, posso falar? Me permite falar? Essa postura do Rodriguinho é absolutamente inédita em 24 edições do BBB e eu acho muito rica do ponto de vista, porra, de história, de enredo, é um negócio muito diferente. Ele falar com tanta abertura a respeito desse sentimento, porque ele podia falar isso pelos cantos e na hora do ao vivo fala assim, não, não é bem assim, eu estou aqui, eu estou me dedicando, sei lá o quê. Mas ele fala de um jeito que ele deixa claro qual é o contexto para ele. Porra, eu estou pouco me ferrando para isso aqui. Para mim, tanto faz. Me chamaram, depois até na madrugada ele fala assim, já me convidaram para outros reais? Sempre me convidam. Eu entendi que era para a fazenda. E eu só topei essa porra aqui por causa da minha esposa, que a Bruna gosta. E aí, então, acho que tem esse contexto de, sei lá, momento de vida, de história, de dar a dica errada, porque, porra, se a Bruna convive com o Rodriguinho 24 horas por dia e conhece o Rodriguinho, ela sabe que o último lugar que o Rodriguinho devia estar era no BBB. Já começa por aí. Mas, tudo bem, às vezes o amor cega e tal. Mas, ô Bárbara, esse enredo do participante do BBB, que não está nem aí e que fala assim, esse é o seu sonho, não é o meu? E se não gostou, me joga no paredão, seu otário? Cara, isso não deixa de ser muito interessante, Bárbara. Exato, porque o bacana do BBB é quando se mistura pessoas diferentes, com sonhos diferentes, com trajetórias diferentes, e se forem todos iguais, não acontece o game ali. Então, é importante que existam as diferenças até para que tenham os apontamentos. Para mim, o que falta ao Rodriguinho é pensar no que motivou aceitar o convite. É, fora tudo isso. Fora tudo isso. É pensar no que fez ele aceitar esse convite, né? Porque, se foi para trabalhar, então, o que ele vai fazer para isso? Se foi para melhorar a relação dele com a Globo, o que ele está fazendo por isso? Acho que falta esse motivo. Porque ele dizer que não é o sonho dele, eu acho genuíno, assim. Pode ser que não seja o seu sonho. Agora, a partir do momento que você aceitou estar ali, então, o que fez você estar aqui para que você possa entregar alguma coisa? Se ele só está lá por estar, não faz muito sentido. Alguma coisa mexeu com ele para que ele aceitasse estar ali. Então, acho que ele precisa lembrar disso e mostrar um pouco mais de humildade. Porque se ele aceitou, é porque ele acha que o bebê pode trazer algo benéfico para ele. Agora, em relação a dizer que não é o sonho dele, que ele preferia estar com a família, eu acho que é até verdadeiro. E muitas pessoas disseram, ah, o Boninho deve estar com muita raiva porque ele está menosprezando o BBB. Eu acho que o Boninho estava até curtindo a performance dele porque ele está entregando. A gente sempre pede camarotes que entreguem e ele está entregando. Não tem medo de ser cancelado. O Rodriguinho, para desespero dele próprio, ele é um participante de reality show maravilhoso. Maravilhoso não no sentido de que ele está certo nas coisas que ele diz, mas que ele não para de render. Se a gente for ver o noticiário sobre o BBB ao longo desses primeiros 15 dias de programa, acho que teve dois dias que ele não foi o principal assunto do dia. Ele está o tempo... Ah, por motivo errado, por ter falado isso, por ter feito aquilo, ele está rendendo de um jeito absurdo. É uma alta produtividade. Eu já falei, desde o segundo disco do Travesso, que ele não tinha uma produtividade tão grande assim. É um negócio impressionante. Mas, do ponto... Daí, olhando não do lado do BBB, olhando do lado dele, eu acho que faltou para o Rodriguinho, se ele foi para o BBB para trabalhar, faltou ele entender um pouco, faltou ele aprender um pouco com a Boca Rosa, por exemplo. Ontem, ela postou um vídeo explicando a trajetória dela no BBB. Ela falou assim, o prêmio do BBB é 3 milhões, mas sabia que teve uma participante do BBB 20 que já faturou 400 milhões? Eu, ela diz, né? A Boca Rosa. Aí, ela explica a estratégia de como que ela foi... Ela diz que ela contou para a mãe dela que ela ia, mas não ia para dar close, ia para trabalhar. O Rodriguinho, ele entende que a mera exposição lá está resolvida. Ele entrou sem uma estratégia de negócio da vida dele. Ele entendeu assim, não, eu só preciso do holofote, eu vou estar lá. E você é autêntico, você é verdadeiro, sei lá o quê, sei lá o quê. A Boca Rosa dela destrincha toda a estratégia que ela teve, do que ela fazia, da roupa que ela vestia, de como que era, o produto que ela estava vendendo e tudo mais, sei lá o quê, sei lá o quê. A Boca Rosa saiu cancelada do BBB. As pessoas queimavam a maquiagem dela porque ela tinha apoiado os caras errados, tal e tal. Mas, ao longo do tempo, como ela tinha uma estratégia sólida, mudou a vida dela, que já era uma vida extraordinária, e se tornou uma vida ainda mais extraordinária. Eu acho que faltou para o Rodriguinho esse backup moral ali para conseguir também ter isso, sabe? De conseguir construir isso. E aí eu acho que algumas coisas, até a relação dele nos shows, por mais que seja engraçado de acompanhar, é um tipo de negócio pouco estratégico do ponto de vista dele. Então, para o programa é bom, a passagem do Rodriguinho está sendo ótima para o BBB e péssima para ele, Bapro. É, exatamente isso. Por isso que quando eu falo, ah, acho que o Boninho está com raiva e tal, não, acho que o Boninho está comemorando tudo o que a gente sempre quis era camarote sem medo de se expor, sem medo de cancelamento, isso ele faz muito bem. Mas acho que ele erra ao esquecer o que o motivou a estar lá, né? E se é para trabalhar, então trabalhar como? Qual é a estratégia, né? Então, eu acho que é esse o problema. Quanto a admitir que não queria estar lá, de fato, pode não ser um sonho dele. É difícil um camarote sonhar estar ali. Acho que talvez quem diga isso é que está mentindo, né? Geralmente é um sonho ali dos pipocas, que precisam mudar de vida e tal. E tudo bem, é uma opinião dele. Assim como o Davi pode ter a opinião de que o camarote merece ou não vencer, acho que são questões de opiniões quem vai julgar ali é o público. Mas para ele seria muito melhor se ele lembrasse o que o motivou a estar lá. Exatamente. Aí teve um monte de barraco ao longo...